Neste sábado, em Páginas da Vida. Você não gosta de mim? Eu só pensava no meu pai de noite, só olhava pra ele. Mas agora ele tá lá, Mariana, se tratando. Tá na hora de você começar a olhar a sua volta. Olhar pra você. Pra mim. Páginas da Vida. Neste sábado, a partir de 11 da noite. No Viva.